Olá galerinha que está assistindo, olá galerinha que está assistindo esse vídeo E hoje eu vou fazer um desafio que minha prima colocou pra mim ontem Se eu parar de gravar vídeo pra vocês, vocês na verdade, eu, meu canal vai pro lixo Que significa lixo, eu nunca mais gravo vídeo Eu vou parar pro meu canal, eu vou te gravar 20 dias consecutivos Pra meu caminho, pra eu não perder o meu canal Então vamos lá, quem tá jogando aqui é minha prima Meu nome é Chiara, tá gente, brincadeira Meu nome é Camilo, mas eu coloquei o nome da minhoca de Chiara Vai ser Chiara mesmo Gosto muito do nome Chiara, o nome da minha filha vai ser Chiara Então, né Lucas? Lucas sabe disso Em homenagem ao filme Rei Leão Todo mundo conhece Nossa, olha essa minhoquinha bonitinha Ai meu Deus, eu queria enrolar ela Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero enrolar ela Mas vou ficar querendo Eu morri! Agora eu, hein Gente do céu Não mudo o nome, não precisa, vai Agora meu primo Seu nome vai ser Chiara também Tá Chiara, hein Já olhou Já olha, já olha o capa Tá comendo toda a sua coisinha Vamos morrer isso daqui Você aqui vai rápido pra morrer Seu trouxa, tem que ir devagarzinho É uma minhoca Você vai tentar enrolar ele? Não dá Ele é maior que você Eu não sei disso não, é? Ai, seu palhaço Para de tentar matar ele Eu vou conseguir porque eu sou muito Olha, só que eu tenho isso aqui Olha, o capa Olha, o que eu falei O que eu falei, meu cão O que eu falei Para de gritar, seu louco Eu falei, meu irmão Ah, enrola isso aí Vem aqui, meu irmão Vem aqui, Dadipu Aí você morre pra ele Eu morro pra ele? Eu vou matar isso daqui Agora quem? Bata isso aí Vem, vem Vou deixar ele aqui Bata isso aqui Vou deixar ele aqui Nossa, ela vai morrer tão rápido Tá tentando se enrolar Ela achou que podia sobreviver Mata isso aqui Ela achou que podia sobreviver Mata isso aqui Você tinha que pegar todas essas minhocas E de uma vez só Ela se enrola Pega um monte de minhoca de uma vez só Isso, isso Isso, isso Ela acha que vai viver Ai, que dó Você tá crescendo muito Lucas O que que tem? Pega essas duas Então, né, galera Inscreva aí no canal Deixa o like E vai lá no meu Instagram Lembra? Mila.kns Mas antes Deixa o like Eu já falei Nossa, calha Gente, logo logo Vai sair o Instagram do Lucas A gente ainda vai fazer Nossa, parece aqueles pirulitos De Natal Tá, então, né, gente A gente não gravou esses dias Porque A gente tava fazendo muita coisa A gente tava fazendo muita coisa Por exemplo Tentando fazer alguns vídeos editados É, editar os vídeos Só que a gente não conseguia A gente não sabia como Então Aí a gente parou Um tempinho de gravar Pra tentar procurar Um aplicativo que desce E a gente Achou só um mesmo Né? Que é o Botão de memes Botão de memes Que aí dá pra colocar uns Ué, agora eu não consigo, véi Mas então, né, galera A gente voltou A gravar vídeo Morreu E hoje é dia de gameplay Então a gente tá gravando certinho Sai daqui, meu irmão Ai, que matando O próximo gameplay Vai ser de Free Fire Electro-Shock Tá bom, galera? Electro-Shock A gameplay A próxima gameplay é amanhã Fiquem ligados, hein? A gente vai postar o vídeo Que horas? Duas Duas e meia Então vai sair três horas O vídeo vai ir três horas Fiquem ligadas É, gente Depende do Wi-Fi, né? Então A gente vai tentar postar Morreu Então, né, gente Como o Lucas morreu Vai ser minha vez E, gente Vai ser a última vez Que a gente vai tentar Porque Travou 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 Travou, gente Oi Oi Oi, é quase que matou De uma vez Eba Eba Não tem Você que venha me enrolar Sai fora, meu Fica querendo comer meus negócios Então, né, gente Tinha travado ali Rapidinho Vai ser a última vez Que a gente vai tentar Jogar hoje Esse joguinho E a gente vai tentar Chegar numa das mais gordinhas Sabe? Aquelas cobras bem gordas Não Não Não, já chega Para, a gente jogou Um monte de vezes Já jogamos duas vezes Eu e você Então, chega É, gente Essa aqui é a última vez Então, como eu ia dizer É sim Ai, Lucas Para O vídeo vai ficar muito longo Ai, mano Eu preciso sair de perto Dessas minhocas Porque não dá, não Vou morrer rapidinho Desse jeito Vou matar essa aqui Vem cá Vem, minhaquinha Vem Não, não come não Senão você vai ficar grande E não vai caber Aqui Então, né, gente Vamos acabar o vídeo Por aqui Não conseguimos chegar Então, beijo Não esquece de se inscrever No canal Deixar o like Lá no meu Instagram Beleza? Tchau 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 Tchau